11 de outubro é o dia mundial de combate à obesidade e a movimentação na Magras Catanduva foi intensa durante um dia inteirinho com um montão de atividades, mas quem vai contar pra gente o que aconteceu é a Débora Buarque, a gerente da Magras Catanduva. Obrigada por receber a gente mais uma vez. Conta pra gente o que é essa movimentação toda hoje aqui. Tá, eu que agradeço, é sempre um prazer recebê-la aqui e hoje dia 11 de outubro, dia mundial de combate à obesidade e também escolhemos como dia nacional Magras. É um dia onde todas as unidades do Brasil inteiro promove hábitos saudáveis pra conscientizar os clientes da importância do combate à obesidade e dos males que ela traz, né? Então é muito importante, todos os dias a gente tem que se cuidar, mas hoje é um dia pra conscientizar e lembrar ainda mais a importância. Por isso é que vocês recebem o pessoal hoje aqui com um diferencial no atendimento, tudo aquilo que a gente já conhece, mas um pouquinho mais de glamour com quitutes, com provas, com degustação e com depoimentos, como a gente viu o João falando. Foi isso mesmo, depoimento real, de um cliente real nosso, né? Acho que é muito importante. Aí tivemos degustação, oficinas de receitas, tudo Magras, então na Magras não passa fome, é muito gostoso. A gente também fez, hoje teve a ferição de MC. Então todo mundo, clientes ou não clientes, puderam fazer uma bioimpedância pra conhecer, né? A sua saúde corporal, como que tá. Então foi muito bacana. Medir não só o índice de massa, mas também saber quanto tem de gordura e tudo que precisa fazer. Sim, então hoje clientes e não clientes puderam passar daqui e todos fazer essa bioimpedância, ter esse laudo técnico, né? Da sua saúde. E se quiser vir num outro dia, basta ligar e agendar. Fica o convite, será um prazer. A gente encontrou aqui nesse dia especial da Magras o Sr. João de Medeiros, que é de Itajubi, uma cidade da região de Catanduva, que tem uma história muito legal pra contar pra gente. Na verdade, o Sr. João não veio aqui a Magras. O senhor veio acompanhando alguém. É, eu vim acompanhando a minha esposa, que tem um problema de obesidade, que tava com um problema de pressão, de diabetes. Ela chegou com a diabetes A400 aqui. Então a gente ficou muito preocupado. E ela encontrou na internet a Magras. E a gente veio falar com a Paula aí, né? Tudo bem, Paula? Que ajudou-nos muito, porque a gente... Eu comecei na alimentação, acompanhei a minha esposa. Então ela começou a fazer a Magras e o senhor foi junto. E eu fui junto, com a alimentação, porque a gente aprende a comer. A gente deixa de comer besteira pra comer as coisas saudáveis, né? Que vocês oferecem aqui, né? Que a gente vê na internet, aí vê nos vídeos, né? As alimentações. A gente começou a acompanhar. E eu, como sou cardíaco, já há 23 anos, graças a Deus, tô vivo ainda, né? Bem. E eu comecei... Pra mim foi muito saudável, porque eu perdi 5 quilos também. O senhor tá aí eliminando o peso, aprendendo a comer junto com a sua esposa. E sendo feliz. É muito importante isso. E as pessoas aqui realmente fazem um tratamento pra gente muito especial, né? São as pessoas de uma simpatia muito especial. A gente vem aqui com felicidade, a gente fica feliz. Vem pra cá, feliz, sai, mais feliz ainda. E vai ficando mais saudável e feliz ainda. E fica com saúde, que a gente precisa ter a saúde ideal, né? Eu, com 66 anos, né? Preciso ter uma alimentação adequada. E a gente aprende aqui a fazer isso. O João acabou de relatar aqui, pras pessoas que estavam na Magras, o que ele está fazendo e como ele está lutando contra a obesidade, combatendo a obesidade na vida dele. No dia que nós entrevistamos o João num simples assim, eram 15 quilos já eliminados. Agora são 24, João? 24, por enquanto. E a sua meta é quanto, afinal? Na verdade, 35, né? Tá perto. Eu sei que tá pertinho, tá pertinho. Mas agora, nesse ponto aí do teu caminhar contra a obesidade, como é que você está se sentindo? Estou me sentindo muito bem. Como eu disse naquela entrevista que a gente teve juntos, né? Que tá totalmente controlada a parte de saúde. Estou tomando medicamento pra hipertensão somente no período da manhã, um comprimido. Porque o médico pediu pra tirar aos poucos, né? E a parte glicêmica, tudo ok. Tudo controlado. Uma disposição. Tá tudo muito certo comigo, graças a Deus. Esse seu relacionamento com a magra já dura quantas semanas? 18 semanas. Por enquanto, né? Agora acho que é pra toda vida. Amizade fica pra toda vida. Mas o acompanhamento é 18 semanas e falta mais 6. Então eu quero chegar aí nos 30 quilos. Bom, a gente tá mostrando aqui, eu já até degustei, tá? Já provei essas delícias aqui todas, João. Não precisa passar fome, não precisa passar vontade de doce, por exemplo. Com certeza não precisa. Tem aí um exemplo das coisas que você pode estar tendo na sua casa. Tem frutas, né? Tem as coisas que as meninas também têm aqui pra você adquirir. E aí, é só ser feliz, querida. É só ser feliz. Se você acha que é difícil fazer dieta, é porque você não conhece todas as dicas e receitas que as nutricionistas e os aplicativos da Magras têm pra você. A gente vai começar falando aqui, ó, de salgado. Tô aqui ao lado da Giovana e da Isa, que são as nutricionistas. E a Giovana, que me auxiliou quando eu passei pela Magras, tem dicas... Todo dia ela manda dica pra gente. Aqui, o que a gente tem pra mostrar pro pessoal, Gi? Bom, aqui das opções salgadas, a gente tem o nosso pãozinho proteico, né? Que é uma ótima opção, tanto pra estar comendo como lanche da tarde, no café da manhã. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente não precisa deixar de comer aquilo que a gente gosta, mas sim aprender versões mais saudáveis. Como acompanhamento, a gente fez o cottage, que é uma receitinha que a gente tem no aplicativo também. E com a base do cottage, a gente fez o patezinho de azeitona, que também dá pra consumir. Aqui a gente fez também o pão sueco, que a gente já tem a torradinha pronta aqui na clínica. E os acompanhamentos também que dá pra estar consumindo. Aqui é uma guacamole, que é abacate com tomate, cebola... E os temperinhos naturais. E aí eu vou dar uma dica da minha versão de cottage que eu faço em casa, que eu faço cottage, eu coloco um pouquinho de azeite e um montão de ervas e pimentinhas que fica uma delícia. Fica muito bom mesmo, né? E é leve, gente. E é leve, dá pra comer sempre e de uma forma bem gostosa, né? Muito bom. Agora, eu sou doceira, tá? Tira a primeira pedra, quem não fica doido pra comer um doce. E aí, Isa, dá pra comer doce também fazendo Magras? Por que não, né? A vida toda. Com certeza. A gente tem opções aqui na clínica também de doces, como os nossos chocolates, que não tem açúcar, não tem lactose. Mas a gente tem os preparos em casa também, que a gente utiliza o aplicativo das receitinhas que tem lá, né? Como um cupcake, um bolinho. Temos a fruta e o iogurte natural, que é rica em probióticos. Quer dizer, a gente já come com prazer e tem o benefício ainda do produto. E o nosso famoso shake, né? Tem o shake aqui, mas a gente também teve a opção de fazer com o leite de coco e a fruta em casa. Então, por exemplo, aqui, ó, o João vai depois mostrar pra pessoal de casa, a gente tem o que tá batido ali de morango. O que é que você usou ali, Isa? Isso. Esse preparo a gente chama de morango colada, né? Que tem aquele, a adaptação da pina colada que a gente conhece, né? No caso, ele foi leite de coco com morango. A gente adoçou um pouquinho com adoçante e também acabamos utilizando um pouquinho da gelatina zero açúcar, só pra dar aquela corzinha nela. Pra ficar também mais encorpadinho, né? E uma dica boa é usar a fruta congelada. Isso, a fruta congelada vai dar aquela sensação que você tá tomando o milkshake, né? Porque fica essa cremosidade. E uma outra coisa que a Gi me ensinou nas semanas que eu passei por aqui é que a gente pode misturar as frutas e o iogurte com essa... E são fibras... A nossa granolinha, né? São ricas em fibras, auxilia no bom funcionamento do intestino e também auxilia, vamos dizer assim, que o corpo não absorve tanto os açúcares dos alimentos. E dá mais saciedade? Dá mais saciedade, com certeza. Tá vendo como eu aprendi bonitinho? Gente, vem pra Magras também, que você vai ser feliz, vai emagrecer, vai ter mais saúde e mais qualidade de vida. É simples assim.